Olá, bem-vindo à terceira e última aula do nosso mini curso de SketchUp. E nessa aula eu quero falar para você sobre a inserção de textura e sobre a apresentação com estilos. Então eu quero começar falando sobre a textura e eu vou abrir aqui na bandeja padrão. Os materiais, então eu vou deixar aqui aberto, clicado nessa casinha aqui no modelo, que a nossa textura vai aparecer bem aqui e eu vou utilizar esse conta-gotas aqui para copiar a textura. Então eu vou entrar aqui no meu objeto com dois cliques, porque eu transformei isso aqui em um grupo. A gente fez isso na outra aula e eu vou lá em arquivo, importar, vou procurar aqui como tipos de arquivo JPEG, vou escolher aqui como textura e vou procurar a minha imagem. Aqui na aula 3, material madeira. É esse material aqui que eu vou inserir na cadeira CRAT. Então eu vou clicar em importar, percebe que o material vem pequenininho ali na ponta do mouse. Então eu vou clicar aqui na extremidade e clico e solto o mouse, deixo ele solto. Então eu vou mexer o mouse aqui e ele vai dimensionar aqui a textura para mim. Então eu vou colocar aqui no tamanho que eu escolhi e aí eu preciso regular, porque esse veio ele está aqui no sentido maior da madeira. Então eu vou clicar com o botão direito, textura, posição. Botão direito de novo em cima, rotar 90. Então ele vai girar aqui 90 graus. Eu vou clicar aqui nessa taxinha vermelha, clico, seguro o mouse, agora sim eu seguro e arrasto para posicionar aqui melhor a minha imagem. Ok? Vou apertar o Enter para finalizar. Muito bem. E aí eu posso clicar aqui no conta gotas, escolher a amostra, né, que chama o ícone. E eu clico nessa textura e aplico na textura vizinha. Olha aí, tá? Legal que ele ficou, ele deu continuidade aqui na textura, ele não ficou repetindo, né, esse mapeamento que ficaria muito feio. Então ele deu continuidade, ficou bem interessante. E eu vou aproveitar e aplicar aqui em todos os lados, ok? Muito bem. Aqui nos fundos também. Legal. Tá aí aplicado, né? Então vou clicar na ferramenta selecionar, clico fora para sair do grupo e vou fazer a mesma coisa com todos os outros materiais, tá? Com todos os outros objetos aí. Então eu vou entrando aqui nos grupos e vou aplicando a textura. Eu vou aproveitar e já vou usar o conta gotas e copiar essa textura aqui que já está mapeada com o tamanho correto, tá bom? Tá bom? Aqui eu consigo copiar de uma textura que eu não estou enxergando. Eu estou dentro do grupo dessa peça aqui, né, mas eu não estou enxergando aquela textura. Mas eu posso mesmo assim copiar dela que ele vai aplicar, tá? Você percebe que aqui eu preciso ajustar ela. Então eu vou lá em textura, posição, vou clicar aqui na taxinha vermelha e vou arrastar e ajustar aqui a minha imagem, ok? Aqui eu já vou fazer o seguinte, eu vou clicar três vezes e selecionar todo o objeto, ó. Vou copiar com o conta gotas aquela peça e vou aplicar nessa aqui, ó. Mais rápido, né? Mas aí eu preciso ajustar de qualquer forma o textura, posição. Aqui também vou precisar rotacionar e isso é uma coisa que cada objeto vai ter aí uma posição correta, tá? Eu posso clicar aqui no verde para rotacionar de forma manual ou se eu esticar aqui, ó, o verde, levar um pouco mais para cima, ele vai redimensionar a minha textura de forma manual também. Também é interessante, dá para utilizar. Olha aí que legal, vou colocar agora no último aqui. Esse até que ficou interessante, só essa face aqui que não, né? Então eu vou ajustar ela também. Você vê que é um movimento repetitivo, né? Então por isso que eu não estou explicando o tempo inteiro que eu estou fazendo, que vocês já estão sabendo aí que eu estou executando. Essa aqui ficou estranha, né? Bem estranha. Vou copiar dessa aqui. Essa aqui ficou bem estranha, vou ter que rotacionar aqui de forma manual, tá? Vou pegar aqui o rotacionar com a taxinha verde e vou rotacionar manualmente, ok? Pronto, agora sim ficou legal. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pronto, ficou bem interessante. Porque se você não mapear de forma correta, não mapear a sua textura para ficar bem posicionada visualmente, o seu projeto fica feio, né? Fica bem ruim e isso aqui dá maior qualidade aí para o seu desenho, para a sua apresentação, tá? Então deixar bem mapeado aí é legal, é interessante, tá? Então olha só um errinho aqui também. Eu vou mapeando aos poucos. Eu posso ajustar aqui, ó. Pegar uns veios que já existem nessa parte superior e tentar casar aqui com esses na vertical, tá? Também fica interessante, ó. Dar uma certa continuidade aí. Beleza? Olha lá, ainda ficou faltando algumas coisas ainda. Beleza? Olha que legal, esse aqui ficou bem ajustado, né? Esse aqui já não ficou legal, vamos rotacionar mais um pouco. Pronto. Tá aí, finalizei a aplicação da textura, tá? E agora eu vou falar sobre o estilo que eu quero mostrar como é que você apresenta aí de forma bem legal os seus objetos, qualquer tipo de projeto que você vai apresentar aí no SketchUp, tá? Então aqui na bandeja padrão eu tenho a aba Estilos. Eu vou lá em Editar. E vou procurar aqui, ó. no Selecionar. Eu vou procurar onde está escrito aqui no modelo. Eu vou procurar aqui, ó. Estilos diversos. Então vou escolher aqui um estilo de apresentação, como se fosse um desenho, né? E ele vai te dando aí diferentes apresentações, tá? Eu gosto muito de utilizar aqui esse Vencedores do Concurso Style Builder. Esse primeiro aqui eu acho bem interessante, dá uma cara de desenho à mão, tá? E você pode aqui na aba Editar, agora sim na aba Editar, nessa primeira caixinha aqui, ó. Configurações de arestas. Você trabalhar aqui, ó, com a extensão, você desligar e ligar, você mudar aqui de 4, vamos colocar valor 10, onde eu tenho aqui, ó, linhas passando umas pelas outras, né? Então, tem uns estilos de apresentação bem interessantes. E aí, vou utilizar aqui sombras. Vou ligar aqui a minha sombra. Vou posicionar aqui o sol da forma que eu desejo. Posso controlar quanto mais claro, mais escura a sombra. E a claridade aqui que está batendo no objeto, tá? Então, aqui você controla o horário, controla mês do ano, tá? Posicionar a sombra aqui. Legal, gostei dessa imagem. Então, quero apresentar aqui essa minha cadeira desse formato. Então, vou lá em Arquivo, Exportar, Gráfico 2D. Muito bem. Vou escolher aqui mesmo para salvar. Vou colocar, mudar o nome, né? Imagem, cadeira. E vou lá em Opções, tá? Porque aqui em Opções eu posso controlar o tamanho da minha imagem. Eu vou usar aqui o tamanho da visualização. Largura pegou 1.022 por 604. Isso é automático. É essa largura aqui da tela. Ok? Então, vou clicar no Ok e pedir para exportar. Pronto, ele já fez a exportação. Ele criou um arquivo JPEG. E eu vou procurar aqui para mostrar para você. Olha aqui a minha imagem, imagem cadeira, né? Foi essa que a gente salvou. Vou clicar duas vezes para abrir a imagem para você. Olha aí que legal. Então, modelamos a cadeira, colocamos textura, aplicamos aí um estilo, tá? E esse estilo eu também posso pedir lá na aba de estilos. Eu posso pedir para aparecer a textura da minha cadeira, tá? Então, lá na aba editar, o primeiro que a gente utilizou foi configurações de arestas. Eu vou usar o segundo aqui, ó. Porque ele está usando um estilo preto e branco, tá? Eu posso trocar os estilos aqui, ó. Vou usar o estilo com textura, tá? Pode ser interessante também. E aí eu vou exportar mais uma vez. Então, arquivo exportar, gráfico 2D. Vamos colocar aqui imagem cadeira com textura. E exportar. Vamos lá ver o resultado. Depois de pronto, está aqui, ó. Imagem com textura. Certo? Então, tem um estilo de apresentação, como um desenho à mão. Fica bem interessante de apresentar um objeto, de apresentar um projeto de um imobiliário, tá? Então, é esse aí, a terceira e última aula do mini curso de SketchUp. Eu espero que você tenha gostado e pratique bastante aí esses exercícios, tá bom? Então, até mais e um abraço.